Fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos na motela em pina Fugindo do enquadro Fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos, ela vem por cima enquanto eu vou por baixo De longe com o cacheado, eu tô de cordão dourado Bolando meu baseado e ela quer fumar Baile na rua de baixo, puxa o pé de passo Rapidinho nós deu uns trago pra poder dançar Joga essa bunda e não para, menina vem na levada MV tá na pegada, quero ver acompanhar Joga essa bunda e não para, menina vem na levada MV tá na pegada, quero ver acompanhar Fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos na motela em pina Fugindo do enquadro, fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos na motela em pina Compartilhando os momentos, ela vem por cima enquanto eu vou por baixo Joga essa bunda e não para, menina vem na levada MV tá na pegada, quero ver acompanhar De longe com o cacheado, eu tô de cordão dourado Bolando meu baseado e ela quer fumar Fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos na motela em pina Fugindo do enquadro, fiz um convite pra ela, proposta irrecusável Compartilhando os momentos na motela em pina Joga essa bunda e não para, menina vem na levada MV tá na pegada, quero ver acompanhar Tchau, tchau